A CIDADE NO BRASIL A construção do edifício é a realização de um projeto antigo da Globo. Dia de um novo começo. Abraços, brindes, grandes encontros. Para a inauguração do novo edifício da Rede Globo em São Paulo, vieram empresários, publicitários, o governador José Serra, o prefeito Gilberto Kassab de São Paulo, os vice-presidentes das organizações Globo, João Roberto e José Roberto Marinho. O presidente das organizações Globo, Roberto Irineu Marinho, disse que esta não é apenas uma obra de engenharia, mas é uma peça importante para integrar os 1.500 profissionais que trabalham aqui. É a concretização de um sonho de muitos anos, a possibilidade agora de estarmos todos juntos no único endereço, e certamente isso vai trazer muita sinergia para que nós possamos prestar melhores serviços aos telespectadores de São Paulo, ao mercado publicitário, com mais responsabilidade social e nos integrarmos cada vez mais na vida da cidade, que esse é o nosso grande objetivo, da cidade e do estado. Com a inauguração do novo prédio, agora em São Paulo, a Rede Globo é uma só. Produção, jornalismo, comercial e administrativo reunidos no mesmo endereço. Rua Evandro Carlos de Andrade. A rua foi inaugurada hoje e leva o nome do antigo diretor da Central Globo de Jornalismo, morto em 2001. A torre de 80 metros é o sinal. Estaremos conectados com toda a cidade. É daqui que partirão os sinais da emissora para as outras torres de transmissão em São Paulo, inclusive em alta definição. No último andar do prédio de 12 andares, está instalado um estúdio panorâmico para transmissão de telejornais. Tudo isso começou exatamente há 42 anos com o trabalho de um outro jornalista, Roberto Marinho. Como lembrou hoje o filho dele, Roberto Inineu. Roberto Marinho foi um brasileiro que em sua vida longa e produtiva testemunhou inúmeras crises, sem nunca deixar de acreditar que com seriedade e trabalho o país se livraria de suas mazelas. Foi com o intuito de invocar essa mesma crença que escolhemos o nome do novo prédio. Ele se chamará jornalista Roberto Marinho. Na placa de inauguração, um ideal. Queremos ser o ambiente onde todos se encontram. Entendemos mídia como instrumento de uma organização social que viabilize a felicidade. O que é esse? E aí